Um colaborador das primeiras horas, dos primeiros anos da Sociedade Brasileira de Filosofia Analítica. O professor Marcos Silva se formou no Rio de Janeiro e fez mestrado na PUC do Rio. Depois ele fez um doutorado na Unicamp. Na PUC do Rio também, mas com Leipzig, um estágio em Leipzig. Fez pós-doutorado na Universidade Federal do Ceará e trabalhou como professor na Universidade Federal de Alagoas e agora é professor na Universidade Federal do Pernambuco. Eu dizia que o tema que o Marcos está trabalhando vem muito a calhar com a minha turma, com a minha disciplina desse ano. Nós estamos falando sobre normatividade. E o tema... Ele mudou o nome. O tema que nós tínhamos era normatividade da lógica, uma abordagem neopragmática, mas agora nós temos algo um pouco diferente. Bom, muito obrigado, Marcos, por estar conosco. E a palavra é sua. Boa noite. Bem, é uma satisfação muito grande estar visitando aqui a Unicinos, primeira vez. Uma felicidade visitar também a Sofia, a Stein, o Adriano. Já conheço de outras batalhas da Sociedade Brasileira de Filosofia Analítica. E acho que nesse trajeto, digamos, dos últimos anos, não foi algo pensado, não foi algo, digamos, premeditado, mas eu fui acompanhando vários presidentes da Sociedade Brasileira de Filosofia Analítica nos bastidores, né? Trabalhando como secretário, trabalhando na cozinha da sociedade. O André Leclerc, Marco Rufino, o Valdomiro, um pouco a Adriana. Agora a Sofia também. Uma honra, uma felicidade. Visitá-los aqui, visitá o grupo. Bem, isso é um projeto de pesquisa, isso não é um paper que eu vou apresentar, é um projeto de pesquisa vinculado à minha bolsa do CNPq. E a ideia era aproveitar a minha visita aqui ao Rio Grande do Sul para poder conversar um pouco com o Adriano. Sei que ele tem uma discussão já antiga sobre naturalismo, normatividade, a Sofia também, o grupo de vocês. Então, estou muito aberto para discussões, intervenções. Mas, se não aparecer e não der tempo hoje, vocês podem certamente escrever, a gente pode marcar para conversar. Eu vou estar aí amanhã também, vou fazer uma outra apresentação. Mas a apresentação de amanhã é mais sobre, é menos sobre filosofia da lógica e mais sobre filosofia das ciências cognitivas. Algo voltado também com lógica, filosofia da lógica, mas pensando um tema contemporâneo importante chamado sobre cognição corporificada e questões sobre o enativismo. Então, está todo mundo convidado também para amanhã. Todo mundo escuta direitinho. Se eu fizer alguma besteira com o microfone, eu tenho que falar, porque eu não estou acostumado com... lidar com... Sim, amanhã é quatro da tarde, Laboratório de Filosofia Experimental. Mais perto. Então, tá. Então, assim como o Adriano também reparou, eu modifiquei um pouco o tema da apresentação. Na verdade, o tema não modifiquei, o título. Eu meio que uso essas apresentações para ir pensando as ideias e elas vão ganhando uma espécie de organicidade. Elas vão mudando on the fly. Então, a normatividade na revisão da lógica é o que eu estou chamando de uma proposta neo-pragimatista. Esse é o esboço, o outline da minha apresentação. E eu apresento em pé, eu não consigo ficar sentado. Eu espero que ele esteja conseguindo acompanhar lá, né? De qualquer coisa, me faz um sinal. Então, eu vou fazer uma introdução breve sobre o que eu estou chamando de um problema geral epistêmico em relação à natureza da lógica. E eu dividi essa apresentação em quatro partes principais. Provavelmente, eu não vou falar da última parte, que é uma parte mais polêmica, sobre... O Nicola conhece melhor do que eu essa parte sobre a certeza do Wittgenstein. É bem mais especulativa também. Provavelmente, eu vou me frisar nas três primeiras partes sobre desacordos profundos e rupturas comunicacionais. A segunda parte, sobre algumas alternativas ao problema epistêmico em relação à lógica. E a terceira parte, onde está, digamos, o statement da apresentação sobre a lógica em relação a proposições Hint e uma aplicação do equilíbrio reflexivo dentro desse horizonte. Então, essas são as promissoras que eu deveria pagar ao longo dessa apresentação. Então, eu já tenho dois, digamos, disclaimers aqui, coisas que eu gostaria de falar para me proteger um pouco já de algumas perguntas. Eu estou limitando a minha apresentação para lógicas não clássicas alternativas, especialmente lógicas intuicionistas e lógicas paraconsistentes. E uma segunda limitação, eu não estou fazendo exegese e nem história da filosofia em relação a alguns grandes autores. Eu estou me inspirando neles e algumas ideias foram defendidas de maneira vaga, especialmente em relação ao Wittgenstein, para pensar problemas contemporâneos em filosofia da lógica. Então, um primeiro comentário que eu gostaria de falar é que eu acho que o programa intuicionista do Brauer, lá no começo do século XX, especialmente na tese do doutorado dele e nesse artigo clássico, em verdade o Brauer não é clássico, mas é um artigo clássico, sobre a não confiabilidade dos princípios lógicos, onde ele ataca especialmente a validade universal do terceiro excluído, eu acho que apresenta uma motivação filosófica genuína para a gente revisar princípios lógicos, ok? E não apenas manipular a manipulação de símbolos em um cálculo formal ou algum tipo de empreitada de engenharia em relação a sistemas formais. Uma outra motivação que eu acho que é filosoficamente bem fundada é uma certa irrazoabilidade do princípio da explosão. Aí tem uma tirinha que eu encontrei na internet que eu achei muito interessante, são dois amigos conversando, ok? O primeiro amigo fala, apresenta o princípio da explosão, bem, se você assumir axiomas contraditórios, você pode derivar qualquer coisa, isso é chamado princípio da explosão, vocês aprendem com a professora Sofia aqui. Aí o amigo fica intrigado, o segundo, qualquer coisa mesmo, então deixa eu tentar. Aí ele rabisca alguma coisa aqui, aí ele sai com a contradição P e não P e deriva o telefone da mãe do primeiro amigo. Aí o amigo fica, não, mas não é assim que funciona. Aí o segundo derivou, que derivou o telefone da mãe a partir de uma contradição, ele liga e marca um encontro com a mãe. Eu acho que aqui o problema é você derivar qualquer coisa e ainda informações relevantes a partir de axiomas contraditórios ou de informação contraditória dentro de um sistema. O princípio da explosão parece ser irrazoável, ele deveria ser retido ou contido nesses contextos. Eu acho que a pluralidade contemporânea de lógicas não clássicas são um desafio filosófico sério que chama a atenção nossa para a explicação e nos força a reconsiderar o papel mesmo e o propósito e a natureza da lógica. E eu acho que, de certa maneira, a gente não entra na empreitada filosófica de pensar, ou alguns autores não entram, em função de se pensar essa pletória de lógicas não clássicas em função de duas visões que eu estou chamando de visões extremas. Por um lado, a lógica seria uma espécie de investigação metafísica em relação à realidade última das coisas, com algum tipo de ciência muito especial para se encontrar essas propriedades especiais da realidade última das coisas, ou pensar a lógica com algum tipo de jogo arbitrário e vazio, a partir de uma manipulação de símbolos a partir de determinadas regras assumidas. Então, qual é o problema geral que eu estou encontrando aqui? Em verdade, é um cluster de problemas. E eu estou me remetendo ao trilema de Agrippa, que é um trilema bem geral. Agrippa é um filósofo pirrônico, antigo, e ele parece formular um problema muito geral para toda e qualquer digamos, empreitada epistêmica, onde você tem razões e crenças podem desempenhar o papel de razões, e para toda a crença que você digamos, estipula, defende, reivindica, você teria razões que são outras crenças para afundar aquela primeira crença. Aí a pergunta é qual é a razão daquela primeira razão, você vai falar uma segunda razão, aí você vai perguntar a terceira razão em relação à segunda, aí vai perguntar uma outra razão em relação à terceira, vai perguntar uma outra razão em relação à quarta e você já vê aqui o problema sendo ensaiado. não é um dilema, é um trilema porque você teria três alternativas, a primeira alternativa seria um regresso ao infinito, lembra que o Agripa é um cético, a segunda saída seria uma espécie de circularidade onde a razão A ela é usada para justificar a razão B e a razão C ela é usada para justificar a razão B e a razão C a justificativa dela seria a razão A de novo, aí você fecharia uma peça de circularidade. E a terceira alternativa do Agripa para essas, digamos, cadeias de relações de justificação é exatamente pensar em algum tipo dogmático de se estipular um ponto de crença fundamental que fundamenta e transmite, digamos, convicção a todas as outras crenças mas ela mesma parece que ela se transmite a si mesma convicção, ela seria um caráter de auto-evidência. E como um cético ele acha que esse ponto de parada na regressão seria arbitrário ou dogmaticamente estipulado. Quais são os problemas que a gente poderia ver isso com a lógica? A gente está pensando na relação de consequência lógica, do que se segue, do que é a relação, digamos, nuclear de se pensar a natureza da lógica. Então, uma primeira pergunta é como a gente poderia argumentar sobre um conjunto básico de regras de inferência e princípios lógicos. Como que a gente escolheria regras básicas que seriam corretas? Como que a gente poderia justificar racionalmente justificar racionalmente os nossos princípios lógicos se a própria possibilidade da justificação racional pressupõe os princípios lógicos? Qual seria o argumento racional que a gente poderia usar para convencer um interlocutor litigante, digamos, um lógico não clássico, paraconsistente ou intuicionista, que um conjunto básico de regras é o correto? Se toda e qualquer argumentação desde o seu início já pressupõe, já está baseada em um conjunto de regras inferenciais já aceita. Então, vocês percebam que eu estou querendo reformular o problema da circularidade aqui dentro. Então, como a gente poderia usar a razão para fundar os princípios mais básicos da própria razão sem circularidade ou algum tipo de regresso e existe algum meio racional para convencer alguém de uma coisa tão básica quanto um princípio da lógica? Nesse contexto, é pensar esse trilema dentro da filosofia da lógica, onde você tem sempre esses atributos que historicamente são muito filosoficamente carregados, que estão sistematicamente em filosofia contemporânea sendo negados, rejeitados, recusados, desafiados. Por exemplo, que a lógica desenvolve, digamos, as proposições são necessárias, elas são universais, elas são a priori, teriam um estatuto absoluto e eterno. Basicamente, todas essas propriedades estão sendo, elas são rejeitadas ou desafiadas. Aqui tem um texto do Otávio Bueno e do Michael Coleman que eu gosto, que é exatamente chamar a atenção para esse problema de se fazer filosofia da lógica é especialmente difícil porque ela supõe ou pressupõe aquilo, o objeto do estudo, que é a própria lógica. Essa dificuldade é especialmente aguda quando a gente trabalha o que o Otávio Bueno chama de atividade, o negócio da escolha, uma teoria da escolha na lógica. Porque, no final, para você decidir entre duas lógicas rivais, você precisa pensar ou avaliar evidências e argumentos para cada uma. E a evidência e argumentos vão ser avaliadas em função de uma lógica. Então, você tem o problema de novo da circularidade. Mas como se escolher, então, essa lógica pela qual a gente vai avaliar as evidências e a qualidade dos nossos argumentos? Parece aqui que você está no regresso ao infinito ou no problema da circularidade. Então, esse é o horizonte do meu problema filosófico aqui. E eu gostaria de um pouco mais profundo agora, mais especificamente, sobre o que é chamado contemporaneamente de desacordos profundos. É uma literatura muito, digamos, quente, que se envolve bastante nos últimos anos, e sobre rupturas comunicacionais. O Robert Fogelin, aqui vocês já estão vendo que eu tenho uma simpatia por autores pirrônicos, céticos. O Robert Fogelin, um texto seminal de 1985, chamado Deep Disagreements, esses desacordos profundos, ele vai pensar em termos de rupturas comunicacionais em dilemas, especialmente em dilemas morais éticos, como eutanásia, aborto, onde você teria um campo aberto para desacordos, não de acordos sobre evidência, mas aquilo que pode contar como um método para você identificar, para você poder tornar a argumentação possível. Mas antes de falar de Deep Disagreements, a gente deveria falar sobre desacordos normais, ou desacordos comuns, ou desacordos ordinários. O que seria um desacordo ordinário? Seria um desacordo sobre um determinado fato, um estado de coisa, algum tipo de informação, mas os dois interlocutores, eles não entram em desacordo sobre o método pelo qual o que contaria como evidência, ou o que contaria como um bom argumento para você alcançar ou dirimir aquele desacordo. Por exemplo, eu posso perguntar quem foi o, sei lá, o campeão, o melhor time de futebol do ano passado. Aí alguém pode falar que foi um time X, alguém vai falar como eu, que foi o Flamengo, porque eu sou flamenguista. Aliás, o Flamengo vai jogar amanhã, eu vou estar aqui no Rio Grande do Sul para jogar na Libertadores. Isso é legal. Aí alguém pode falar que não, é um outro time, e isso é um desacordo, mas o tipo de evidência ou de metodologia que você poderia usar não é, digamos, uma espécie de conflito básico entre panos de fundo de racionalidade. Aí o que o Fogel vai trazer depois? Mas a gente entra em um tipo muito diferente de desacordo quando o desacordo se remete ao conflito entre princípios subjacentes. Aí ele continua. Em algumas circunstâncias, os intercultores podem ser não tendenciosos, livres de preconceito, consistentes, coerentes, precisos, rigorosos, e mesmo assim continuar em desacordo. E desacordo profundo, não só marginal. Quando a gente está falando, por exemplo, de princípios, quando eu estou falando de princípios subjacentes, eu estou pensando no que o Putman chamava de proposições de framework ou o que o Wittgenstein chamava de rules. E aqui ele está tratando sobre a certeza. Então a gente chega num desacordo profundo quando o argumento gerado está baseado num conflito de proposições framework. Mas e se esse desacordo profundo é uma pergunta filosófica óbvia. E se o desacordo profundo aparece? O que a gente faz? Aqui é o Fogel, ele continua. qual é o procedimento racional que poderia ser usado para tal resolução? Ele fala nenhum. Então são duas coisas. Eu gostaria de desafiar essa, digamos, essa tese mais negativa do Fogel. E o que está acontecendo, eu acho que comumente agora na filosofia contemporânea, nessa literatura sobre deep disagreements, é migrar a discussão de desacordos sobre ética ou sobre, digamos, questões morais para a discussão em outros ambientes. Especialmente, eu acho que nesses últimos dois anos vem surgindo artigos para pensar exatamente os acordos profundos entre lógicas rivais. Que é exatamente uma clash de proposições que tem uma lógica diferente, que estão vindo, digamos, de raciocínios diferentes. A tese do Fogel é que quando a gente tem desacordos profundos, eles estão para além da resolução racional porque falta para eles uma espécie de shared ou de compartilhado, de comprometimentos compartilhados. Enquanto a linguagem da argumentação pode persistir, parece ser inútil se fazer apelo a alguma coisa que não existe. O que não existe para o Fogel em um acordo profundo é esse pano de fundo comum de crenças. Aí ele vai mais além, ele vai mais forte ainda. Não é a reivindicação forte ou a tese fraca de que em alguns contextos argumentos não podem ser dados. É uma reivindicação mais forte que não há condições para o argumento existir. Eu acho que aqui o ponto do Fogel é muito negativo e está chamando a nossa atenção exatamente para o que ele gostaria que é levar a atenção da lógica formal para esse ambiente da lógica informal e para as nossas práticas discursivas argumentativas atuais. Isso é uma tese de fundo do Fogel e eu acho tão negativa quanto uma espécie de tese de incomensurabilidade do Quine que é basicamente esvaziar a discussão entre lógicas rivais dizendo que não tem sobre o que divergir porque basicamente as pessoas estão falando sobre coisas diferentes a partir de línguas diferentes. Como intuicionista vai discutir com um clássico eles estão falando a partir de pontos diferentes e linguagem diferente mas eles não percebem isso e dão uma espécie de aparência de discussão genuína. eu acho que isso aqui é uma espécie de armadilha porque é como exatamente esvaziar a possibilidade de você ter revisão na lógica e ter a ideia de um desacordo profundo porque se não há uma base comum para entrar em desacordo sobre então não há uma coisa sobre a qual a gente pode estar em desacordo especialmente em desacordo profundo. Então mas eu acho que a gente não precisa ser tão cético contra desacordos profundos em lógica se a gente adotar o que eu estou chamando aqui de uma abordagem neopragmatista em relação à lógica é como se a lógica formal ela não captura a complexidade de práticas argumentativas muito básicas e simples no nosso cotidiano e muito menos a complexidade de desacordos profundos onde há essas rupturas comunicacionais então de acordo com alguns neopragmatistas e o fogo pode ser colocado como pragmatista e eu uso bastante os textos do Robert Brandon especialmente o Making It Explicit de 94 e o Articulating Reasons de 2000 a gente deve começar com essas de maneiras não formais de raciocinar a Catarina Novaes ela também defende algo parecido com isso dizendo que o aspecto normativo da lógica deveria ser aplicado primariamente ao processo linguístico digamos sociais e não a algum tipo de processo mental ou algum tipo de investigação metafísica ela está enfatizando aqui exatamente a base dialógica para se pensar a natureza da lógica sobre essa motivação dialógica ela segue dizendo que pela hipótese dela essa hipótese social se pensar a lógica basicamente na interlocução uma base multi-agente ela poderia usar isso para vários problemas em filosofia por exemplo a distinção entre accounts ou teorias modelos teoreticos ou baseados em teoria da prova na natureza da monocidade transitividade reflexividade é óbvio que se você pensar numa estrutura da nossa discussão cotidiana das nossas inferências ordinárias e nessa estrutura dialógica você vai perder várias propriedades formais que parecem ser importantes especialmente se você estiver numa matriz tasqueana como a monotonicidade transitividade reflexividade mas depois você poderia reganhar isso dependendo dessa formulação dos sistemas formais e ela fala também da ideia do pluralismo lógico mas não fala de revisão da lógica e eu acho que isso pode ser usado para revisão da lógica também então eu gostaria de combinar esses autores uma proposta que eu estou chamando de uma proposta não fundacionista a ênfase não deveria ser posta na analogia de leis da lógica com leis da natureza mas em algum tipo de equilíbrio reflexivo e dinâmico em práticas argumentativas humanas baseadas nessas interações sociais ou aqui já tem a minha ascendência bitkistaniana na associação entre formas de vida e princípios da lógica como a hinde a gente vai chegar a isso então não é uma discussão como eu apresentei no início entre uma fundação que é completamente arbitrária baseada em uma espécie de jogo vazio de manipulação de símbolos ou fundada na realidade última das coisas eu gostaria de pensar essa fundação ela deveria ela não precisa ser absoluta ou eterna mas ela deveria ser estável regular o suficiente para ter força normativa e permitir por exemplo poder ser usada para corrigir casos deviantes ok alguma motivação para introduzir a analogia com a hinde epistemolas o Moore tem uma discussão muito interessante em dois artigos o primeiro é a defesa do senso comum de 25 e o segundo o de 39 que é mais polêmico ainda que tem lá o bendito argumento do ex-aquimamão que é uma espécie de jogo de empate com você está falando de futebol com o cético o Moore fala eu sei que tenho e isso é verdade todo mundo sabe e o cético vai falar não, você não sabe eu sei que o cético fala não, você não sabe parece que não foi não avança muito a discussão é um exemplo de deep disagreement então o Moore ele usa o I know essa espécie de ele prefixa as proposições uma lista de proposições com esse I know eu sei que conectado com várias proposições que tem forma de proposições empíricas para exatamente desafiar essa dupla do idealismo ceticismo por exemplo a lista do Moore é uma lista muito interessante bem heterogênea de áreas muito diferentes isso já daria uma apresentação por si só ele sabe que ele é um ser humano que existem outros seres humanos que ele tem um cérebro que ele nunca esteve muito fora do planeta que ele nunca esteve na lua que ele tem duas mãos e ali tem uma mão na prova do mundo externo dele e isso chama muita atenção do Wittgenstein o uso que ele faz do I know para essas proposições na lista de truísmos dele por exemplo todo ser humano tem um cérebro como é que a gente aprende isso a verdade disso porque o Moore ele insiste que isso não pode ser falso mas se não pode ser falso deveria ser uma verdade necessária mas isso não é uma verdade necessária também isso não é uma verdade digamos a priori nem analítica onde o entendimento garantiria a verdade dela mas parece que é um procedimento do Moore esse você não chega a essa verdade todo ser humano tem um cérebro por verificação certamente não e se tiver algum elemento indutivo aqui ele é feito na base de muito poucos espécimes mas é algo que você não abriria mão você tem convicção de é algo que parece organizar todas as nossas atividades duas propriedades dessas Hind propositions são aparentes aqui a primeira é que elas funcionam como um eixo pelo qual você investiga a verdade de outras proposições e segundo elas estão isentas de dúvida aliás Hind ela surge de uma metáfora do sobrecerteza do Wittgenstein que é a metáfora de para você abrir uma porta para você ter uma ação no mundo algo deveria ficar parado algo deveria ficar estável para que você pudesse movimentar a porta e esse parado não significa absolutamente parado mas parado o suficiente para que a porta possa ser movida aí a literatura secundária chama isso de proposições Hind que desempenham esse papel de referência para você avaliar outras proposições a qualidade de outras proposições mas elas mesmas estariam isentas de dúvida em função desse caráter de referencial delas a gente não usa em geral a gente não articula essas verdades só em contextos digamos artificiais ou fazendo filosofia que é basicamente a mesma coisa então e a gente não aceita o que é óbvio que é a possibilidade lógica da falsidade delas também então o que é central para todas essas Hind é que elas desempenham um papel peculiar ali elas tem uma espécie de estrutura ou função de regra pela qual a gente torna imune alguns problemas céticos então de acordo com isso proposições como aqui tem mamão a mamão no caso do Moore ninguém teve na lua lá por 1949 a terra existe há muito tempo meu nome é Marco Silva existem objetos físicos eles funcionam como o Wright Crispin Wright chama de regras para o significado evidencial ou normas de descrição em outras palavras elas são uma justificação justificação e conhecimento assim como a dúvida elas são possíveis dentro de alguns limites que tomam essas índices como garantidas já porque elas desempenham esse papel regulativo normativo de nossas atividades elas são constitutivas elementos constitutivos da nossa o que a gente poderia chamar de racionalidade epistêmica tem muita discussão eu vou pular essas discussões depois a gente pode voltar a isso se houver perguntas sobre um exemplo que eu gosto de dar por exemplo quando eu estou dando aulas sobre isso é que o que torna o estatuto dessas proposições do Moore curioso é que elas são muito heterogêneas só que elas estão falando de coisas muito diferentes sobre o planeta Terra sobre mim corpo mão digamos coisas sobre cosmologia geografia física mas o que faz uma proposição ser hinde não é o conteúdo dela então essa distinção comum entre conteúdo e forma que a gente estuda por exemplo em filosofia analítica nas aulas da professora Sofia ela não parece funcionar bem aqui porque o conteúdo é muito diverso muito heterogêneo e a forma é uma forma de proposição empírica ela pode ser negada com significado e ela pode ser falsa logicamente falsa o que que torna elas especiais assim elas especiais não é nem o conteúdo e nem a forma delas mas é o papel que elas desempenham a função que elas desempenham em nossas atividades e elas desempenham esse papel regulativo normativo das nossas atividades elas o que permanece parado para que a gente possa agir no mundo estáveis o suficiente e eu gostaria de aproveitar isso para pensar a natureza da lógica tá então o que que é a minha hipótese de trabalho para esse acompanhando aqui do meu pendrive tá o que que é a minha hipótese de trabalho é o primeiro que princípios lógicos deveriam ser tratados como hindi propositions apesar de hindi propositions não serem princípios lógicos algumas hindi propositions não são princípios lógicos obviamente eu acho que sobre a certeza o Vitor que a gente está tratando de proposições digamos perceptuais em função muito da discussão do Moore com os céticos céticos em relação à existência do mundo externo mas eu acho que muito da discussão ali ela é autônoma ou independente da relação que pode ser feita com proposições sobre dados dos sentidos eu acho que elas são determinadas para a nossa educação no que a gente pode chamar de imagem de mundo e esses princípios lógicos poderiam ser diferentes e eles podem mudar como? aí é o que eu estou trazendo aqui a ideia de equilíbrio reflexivo e uma de outra discussão que não está aqui nesse slide porque é nova para mim eu ainda não consegui articular da maneira como deveria que é uma discussão contemporânea importante também na área de estética e de ética sobre negociações metalinguísticas são discussões são negociações feitas com tipo de uso de alguns termos na linguagem em casos de conflitos você negocia como usar alguns termos então as proposições de índia elas não são metafísicas elas não são descrições elas não têm uma espécie de forma lógica comum porque todas elas têm forma de proposição empírica e elas também não têm um conteúdo similar elas são indubitáveis em função da função peculiar que elas desempenham na nossa forma de vida e essa função peculiar faz com que elas possam ser tomadas como lógicas e esse papel ele pode mudar eu acho que em casos de conflitos radicais na lógica a gente também tem que iniciar litigantes em termos de procedimentos interesses e visões novas e a ideia básica aqui é que se a gente tem um a gente pode ter uma fundação sem fundacionismo em alguns cenários porque em alguns cenários o oposto de fato ele não é nunca considerado alguma coisa deveria ficar sólida mas não eternamente sólida para que a gente pudesse ter essas ações no mundo ok segunda parte eu gostaria de apresentar algumas alternativas e porque eu não concordo com essas alternativas para o nosso problema epistêmico sobre o problema do regresso o problema da circularidade na lógica poderia ter uma primeira alternativa que é uma alternativa fundacionista eu gostaria de chamar de dogmática dentro dessa acepção perrônica e você evita a circularidade e o regresso porque você tem uma última justificação ou uma última fundação e ela tem esse caráter de ser auto-evidente necessário universal eterna e a priori que é exatamente a visão mais tradicional do que seriam princípios lógicos uma visão freguiana por exemplo que ele se impõe pela sua auto-evidência você poderia pensar como leis internas da razão uma maneira inspirada em Kant mas aí eu acho que tem muito problema eu sou fascinado por Kant mas eu acho que sempre tem muito problema por exemplo lógica aristotélica lógica clássica o projeto ele mesmo ser baseado em Euclides e Newton que são revistos a geometria euclidiana a física newtoniana a própria ideia dos juízes sintéticos a priori que você teria algo ampliativo mas que seja necessário e a priori eu acho muito difícil pensar em qualquer termo de revisão dentro de uma matriz kantiana exatamente por essa esse apelo na filosofia kantiana ainda muito moderno de pensar ciências dentro desse horizonte de universalidade e necessidade aí sobre a incomensurabilidade que eu estou chamando de incomensurabilidade quainiana é que basicamente se está falando de coisas diferentes e se você está falando você tem uma aparência de estar falando sobre a mesma coisa mas usando linguagem completamente diferente por exemplo a negação intuicionista é significativamente muito diferente da negação clássica e se não existe nada em comum e também não existe conflito eles estão falando de coisas diferentes e não percebem que estão falando de coisas diferentes então é uma maneira de você esvaziar a discussão sobre a possibilidade de fazer revisão da lógica nilismo lógico é uma posição que é o pravitz que traz e ele faz uma analogia com moral uma espécie de nilismo moral que alguns princípios são tão básicos que você não consegue discutir sobre eles e seria uma espécie de fruto de uma escolha que você não justifica racionalmente princípios lógicos eles não passam por argumentos racionais eu não estou falando que o pravitz defende ele apresenta dessa maneira certamente ele não defende isso existe um debate frutífero racional sobre isso é como se como uma analogia a casos riuminianos onde princípios morais básicos valores básicos eles não podem passar por alguma espécie de argumento a favor ou contrário também é uma maneira de esvaziar a possibilidade de você rever isso uma vez que a escolha foi feita por um princípio básico ou regra básica a gente pode discutir dentro do sistema o que se segue e o que não se segue mas a própria justificação das suas escolhas básicas ela parece já ultrapassar a possibilidade de uma justificação racional a consequência dessa visão é que se ela for aceita a gente deveria rejeitar a própria possibilidade de discussão racional sobre escolhas em sistemas lógicos aí tem uma outra posição que eu gostaria de chamar de posição naturalista do lógico naturalista aí você tem alguns autores como o Priest o Graham Priest e o Otávio Bueno eles defendem essa posição é fazer uma analogia muito próxima da lógica com ciências naturais assim como as ciências naturais elas são revisáveis falíveis históricas e sempre situadas a lógica também deveria ser aí tem uma diferença claro que o Priest ele é monista a lógica a única lógica correta verdadeira é a lógica paraconsistente e é dele convenientemente e o dialeteísmo dele e o Otávio Bueno ele é pluralista o Newton da Costa defende algo assim também e o Jonas o Hans Ehrenhardt e o Dessio Krauss então independente de ser monista ou pluralista eles associam a discussão da lógica com ciências naturais e algumas formas de empirismo então mesmo que princípios lógicos sejam bem básicos para serem explicados eles não são irrevisáveis o moto dessa discussão é que nada é tão fundamental que não possa ser disputado por por exemplo o Bueno ele tem esse artigo sobre lógica ser a priori a pergunta lógica é a priori de 2010 e ele vai defender que a lógica não é a priori você teria duas teses sobre a priorismo na lógica a primeira é que a legitimidade de princípios lógicos ele não depende da evidência empírica ok e que regras elas regras lógicas não podem ser derrotadas empiricamente não podem ser falsificadas empiricamente isso seria digamos o horizonte do que é do apriorismo na lógica e ele quer desafiar essas teses ele concorda com a primeira restritamente só para a lógica pura mas a segunda ela é falsa desculpa falsa não sei usar microfone ela é falsa para lógicas aplicadas por exemplo lógica quântica lógica paraconsistente lógica intuicionista e você pode sim falsificar regras empiricamente por evidências empíricas é isso que o Otávio Bueno está defendendo e aqui não é importante essa essa citação que eu trouxe dele ela me incomoda em vários pontos exatamente o que ele está chamando aqui de fundação pragmática para você fazer revisão da lógica porque eu também estou propondo pragmatismo mas seria um outro tipo de pragmatismo o pragmatismo que o Otávio Bueno está propondo se a lógica ela não é fixada de maneira geral não existe o problema do regresso ele acha que não porque ele é um falibilista e o falibilista acredita que o regresso não é um problema os falibilistas na lógica eles não estão no business de novo no negócio de estabelecer qual é a única lógica correta ou verdadeira sobre o mundo esse é um tema que a gente vai tratar para se determinar a adequação e inadequação dessa primeira lógica pela qual você determina o seu horizonte a lógica que você vai escolher para avaliar a qualidade de argumentos você pode usar o que ele está chamando de fundação pragmática ou razões pragmáticas para escolher a lógica e depois proceder na avaliação da lógica pela segunda então todos esses argumentos e julgamentos podem ser eles são falíveis e podem ser revisados o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é que eu acho que esse tipo de pragmatismo que o Bueno está propondo ele cai no trilema de Agripa que é nem o regresso infinito nem o regresso ao infinito e nem a circularidade mas uma espécie de estipulação arbitrária de um fundo de parada eu acho que o Dilton da Costa e o Arenado em um texto bem recente de 2018 eles também tem essa visão análoga da lógica como a lógica ela não tem nada de muito especial em relação a outras ciências não tem nada especial ela não é uma ciência a priori a priori como outras ciências naturais e em diferentes situações você pode apresentar diferentes lógicas aí a imagem é como se você chegasse numa vendinha ok essa metáfora do Luiz Carlos Pereira e diz eu estou com esse problema aí o vendedor lógico ele vai te dar uma lógica adequada para o seu problema ok então me diz aí qual o seu problema e eu invento uma lógica para você proceder implementar soluções para o problema que você tem eu acho a pergunta aqui acho que filosófica para ser feita para esse tipo de pragmatismo será que mesmo que a gente escolhe a lógica dessa maneira eu acho que escolha e decisão esse vocabulário é óbvio quando a gente está num ambiente muito arregimentado e organizado já controlado de atividades mas a lógica do nosso discurso diário nossos engajamentos parece que a gente não tem escolha a gente não pode a gente não pode simplesmente não negocia elas e de acordo a isso me parece que a escolha da lógica ela nunca é neutra a escolha da lógica parece mudar tudo então eu concordo com o Luiz Carlos Pereira que a própria imagem de você escolher a lógica entre várias alternativas e proceder argumentativamente para defender a sua escolha acho que traz obscurece coisas problemas filosóficos importantes aqui eu estou citando o artigo do Luiz Carlos Pereira de 2006 lá na O Que Nos Faz Pensar que é uma revista da PUC do Rio quando formulamos o problema da justificação de nosso sistema de justificação normalmente nos referimos às escolhas e opções lógicas que fazemos que é o vocabulário do Newton da Costa do Jonas Arinhardt do Otávio Bueno é como se pudéssemos escolher entre diferentes alternativas e defender as nossas escolhas a questão que acredito fica obscurecida é se de fato no caso de princípios e regras muito básicos temos diante de nós verdadeiras alternativas com respeito às quais tomamos alguma posição eu acho que a gente deveria ter algum tipo de outra via para pensar nessa pragmática de princípios básicos e conceitos muito básicos e a pergunta que fica é que tipo de epistemologia poderia dar conta desse fato do fato de quando a gente está falando de princípios muito básicos a mudança da lógica parece significar a mudança de tudo e mudar uma própria visão de mundo aí essa é a terceira parte eu vou parar nessa terceira parte para a gente discutir coisas é onde eu apresento a parte digamos positiva lógica sobre em relação a proposições de hindi e a ideia de equilíbrio reflexivo dentro desse contexto equilíbrio reflexivo é uma ideia própria na filosofia política muito seminal em Rawls a primeira digamos eu acho que a atribuição ou uso sistemático de maneira bem original dentro do horizonte de filosofia analítica é a do Goodman pensando a princípios indutivos a discussão que eu estou tendo em relação a princípios lógicos ela é informada pelo artigo do Pravitz ele que defende isso na década de 70 eu gostaria de utilizar isso dentro do horizonte da revisão da lógica então eu gostaria de coordenar as opções do Wittgenstein do Brando do Pravitz e do próprio Fogelin voltando lá para a minha hipótese de trabalho é pensar a própria natureza da lógica pensar a natureza da lógica como uma espécie de atividade humana é menos a ideia de lógica formal pensando em raciocínio em termos de princípios muito gerais mas é pensar como eles podem ser baseados nas nossas práticas discursivas atuais e nos raciocínios locais e que a gente pode tomar como corretos ou materialmente corretos o problema não é nem com a lógica formal e nem com a aplicação da lógica às ciências naturais eu acho que como essa escola lá da Unicamp faz mas com a nossa espécie de raciocínios cotidianos diários muito simples eu acho que o o locus primário da normatividade eu concordo lá com a Catarina e do significado ela deveria ser pensada na nossa vida cotidiana e nas nossas inferências regulares cotidianas nessas inferências que são licenciadas enfatizando essa constituição social a necessidade da absorção de regras por observação e instrução a ideia de uma possibilidade de correção mútua em práticas regulativas comunitárias e do treinamento na transmissão na iniciação na inserção de interlocutores dentro de práticas comunais e eu quero desculpa eu quero enfatizar dois itens aqui que pra mim são importantes eu gostaria de ver um aspecto dinâmico na revisão da lógica e no que eu estou chamando de uma bidirecionalidade ou na dupla direção da correção entre princípios lógicos e raciocínios locais aí eu vou associar três teses a primeira tese é a do Robert Brando do expressivismo lógico a do Wittgenstein sobre proposições hindi e a do Pravit sobre equilíbrio reflexivo o que eu estou tomando do Brando são três ingredientes principais o moto dele é que princípios lógicos eles não servem primariamente para descrever coisas ou fatos do mundo mas eles têm um caráter normativo um caráter prioritariamente normativo de correção e regulação de nossas ações percepções interações às teorias e informação então ele tem um caráter antirealista não existe nada um ponto da realidade que a lógica seja verdadeira sobre o vocabulário lógico ele não se relaciona diretamente com estados de coisas no mundo mas sim com os nossos critérios e normas para avaliar a qualidade das nossas descrições e ações no mundo então a gente não está falando prioritariamente de fatos e verdade mas dos critérios pelos quais nós avaliamos fatos e verdade esses princípios lógicos eles não precisam per se representar alguma coisa na realidade então é uma tese expressivista da lógica onde princípios lógicos ou regras lógicas elas mostram elas expressam elas tornam explícito possíveis formas de representação do mundo e esses sistemas lógicos eles expressam determinados acordos ou comprometimentos públicos e normas dos nossos discursos racionais cotidianos e a ideia inferencialista do do Brandon esse eu vou voltar na apresentação de amanhã de maneira mais pontual que entendimento significado cognição elas deveriam estar sempre associadas com o ambiente das inferências materiais que nós dominamos ou dominamos as nossas línguas naturais e não prioritariamente com a referência a qualquer objeto especial do mundo então nossas práticas regradas as formas pelas quais nós agimos no mundo elas são sempre articuladas inferencialmente elas estão digamos lá selazianamente elas estão num espaço de razões elas funcionam como estão inseridas nesse espaço de proibições e autorizações e podem por isso serem publicamente examinadas testadas controladas e corrigidas o que eu estou pegando do Wittgenstein aqui eu quero motivar exatamente essa transição da hindi epistemology para lógica eu acho que tem coisas em comum curiosamente em comum porque tanto a hindi como regras da lógica ou princípios lógicos eles são requeridos para você investigar a verdade ou a qualidade de outras teses ou outras indicações ou outras proposições elas com frequentemente elas são apresentadas como isentas de dúvida alguma coisa que deve permanecer fixo estável firme de maneira que caso ao contrário no caso ao contrário nós perderíamos o foothold o pé de apoio em alguns sistemas algumas coisas deveriam permanecer inabaladas alguma coisa que poderia ser tomada como sólida e segura essas proposições hindi assim como as regras da lógica elas com frequência são apresentadas como óbvias e a rejeição delas não é só falsa é com frequência tomada como insana eu fico pensando na resistência por exemplo nas décadas passadas em você pensar na revisão do princípio da não contradição ou na revisão ou na limitação da da validade universal do terceiro excluído ou pensar no abandono na rejeição na recusa do princípio da explosão isso é tomado como uma espécie de heresia uma espécie de insanidade não é apenas falso seria algo que inviabilizaria a própria discussão filosófica o que não aconteceu aliás ficou bem mais interessante com isso são coisas que a gente não abriria mão porque nós somos convictos delas aí lá no sobre a certeza se fala que um homem razoável não deveria ter algum tipo de algumas certezas duvidar de algumas certezas pergunta é por quê o que eu estou querendo tirar do pravites exatamente a própria ideia de equilíbrio reflexivo na lógica ou a possibilidade de você revisar princípios lógicos se eles forem proposições híndicas repara que eu usei o condicional se eles forem proposições híndicas e aqui eu tenho exatamente as duas coisas que eu gostaria que é um aspecto dinâmico da revisão da lógica e essa bidirecionalidade normativa que é você usualmente você tem princípios gerais ou teorias gerais sendo usada para corrigir regular usos particulares ou inferências ou valores particulares mas eu gostaria de pensar isso nas duas vias é que usos locais poderiam também motivar a revisão de princípios gerais o artigo do pravites é curioso porque é exatamente numa associação entre filosofia moral e lógica que é meio inusitada você pensar a lógica dentro de um ambiente com frequência ela é pensada contiguamente nesses autores autores de Campinas com uma certa contiguidade associadas a ciências naturais como fica claro nas citações que eu apresentei o que o pravites está fazendo é associando com filosofia moral como assim lógica ética lógica e moralidade mas não é tão inusitado se você e tem uma ascendência essa ascendência a gente vai tratar amanhã até em fregues você pode ver isso se você pensar a lógica como prioritariamente sendo uma ciência de uma ciência regulatória normativa aí começa a ficar interessante a associação com ciências morais então aqui uma citação do pravites esse artigo é curioso porque esse artigo tem em sueco 78 e em português brasileiro não tem inglês o artigo eu acho uma pintura esse artigo muito interessante filosófico um dos grandes artigos do pravites em filosofia moral e na lógica a gente coloca ações num contexto maior a gente tenta entender melhor nossos propósitos e achar regras gerais para um todo de atividades essa é a razão pela qual nós nossas avaliações e a maneira como nós raciocinamos pode ser influenciada por princípios princípios que nós temos em ética e em lógica embora esses princípios são eles mesmos o resultado de reflexões sobre atividades locais e recebem a sua validade por serem testadas por elas então você está vendo aqui essa bidirecionalidade normativa a qual eu estou aludindo aí ele segue falando então refletir sobre valores e sobre algumas inferências e tentar formular princípios gerais é o começo de um processo de modificações sucessivas de um lado você tem ela é relacionada com práticas anteriores e do outro lado com uma explicação mais geral teórica sobre ela e essa esse tipo de equilíbrio constitui uma boa base para nós aceitarmos os dois a praxis e valores e inferências particulares quer dizer a praxis isso é valores e inferências particulares e a teoria formada formulada sobre eles que é isto é princípios fundamentais da lógica e da ética aí tem toda uma discussão eu não vou entrar nessa discussão aqui o que eu gostaria mesmo era de apresentar de uma maneira geral os tópicos desse projeto para basicamente incentivar a discussão especialmente com o grupo da Sofia e o grupo do Adriano para futuros projetos a quarta parte é sobre conversão que eu também não vou aludir então o que eu tentei apresentar aqui é uma maneira que eu estou chamando de uma não fundacionista para o problema epistêmico concernente à lógica e que fuja daquela bipartição que eu acho que desencoraja a discussão mais filosoficamente informada desse horizonte do pluralismo lógico da revisão da lógica nem baseado em uma metafísica última das coisas e nem na arbitrariedade de escolhas o que eu estou apresentando é uma ideia digamos wittgensteiniana de um fundamento que ele mesmo não tem um fundamento último que é baseado basicamente na nossa maneira como nós somos educados e isso forma o nosso sistema de justificação a gente não escolhe a maneira como nós a gente não de fato nós não escolhemos princípios muito básicos e proposições muito básicas e como ele não escolhe os princípios lógicos muito básicos a justificação do nosso sistema é a nossa educação e a nossa iniciação em práticas inferenciais eu acho que a justificação ela sempre é relativa a práticas discursivas e eu acho que não é por acaso que essa discussão sobre práticas governadas por regras elas deveriam tomar o papel central de uma discussão neopragmatista sobre a natureza da lógica esses princípios lógicos eles não são descritivos mas eles são expressões de nossos comprometimentos em práticas regulares estabilizadas ao longo de um período muito complicado de atividades cooperativas e longo então isso aqui é uma provocação então a lógica ela poderia por esse caráter normativo dela ou prioritariamente normativo ser tomada próximo de discussões sobre religião e moralidade muito mais do que a gente admite usualmente porque exatamente o que as normas elas bind us together elas fazem essa ponte pelas normas e obrigações pelas quais nós vivemos mas veja quando eu estou falando de normas eu não estou falando de prescrições e de máximas mas mais da consolidação dessas normas implícitas nas maneiras como nós julgamos e descrevemos coisas como corretas ou não eu estou pensando aqui na associação com as hindi propositions e por elas serem associadas dessa maneira eu acho que elas podem mudar e elas poderiam ter sido outras em função de algum equilíbrio reflexivo e eu realmente acho para terminar que se a nossa história natural fosse diferente e que se as nossas interações ao longo das nossas comunidades e da nossa história enquanto cultura fossem diferentes princípios lógicos também seriam diferentes são problemas abertos porque eu ainda estou pensando essas coisas todas muito obrigado pela atenção de vocês obrigado pessoal então muito obrigado Marcos pela exposição e pela colocação do seu projeto e temas muito interessantes instigantes estamos abertos para uma conversa nós temos agora se não me engano dez para as nove então vamos estabelecer nove e meia como mais ou menos o teto da nossa conversa eu vou não vou ficar com o microfone o tempo inteiro mas vou ajudar o Marcos se você quiser não tem poucas pessoas você pode moderar então está aberto Marcos você modera porque tem tão pouca gente você não vai ter problema em fazer isso mas se não desgraçando o plano com o que acontece depois eu volto a falar Marcos muito bem muito obrigado pela sua apresentação tem muitos temas entre as pessoas eu já comprei o Nacional de Maryal e a pessoa mas não foi mais Eu queria, assim, para começar, duas observações e questões. O espírito é nitidamente wittgensteiniano, me pareceu, claro, resgatado pelo Brennan, pela escola de Pittsburgh, que é uma escola wittgensteiniana. E uma das questões que, bom, isso a literatura trata bastante, é que o segundo wittgenstein, não o primeiro, mas o segundo wittgenstein aborda, em termos, assim, o que ele chamaria de lógica, e aí eu posso me, digamos, retropelar, está mais próximo de uma gramática, ou de regras que dirigem, tu falaste em diálogo, um tipo de diálogo intersubjetivo, jogos de linguagem, regras fundamentais, não fundamentais, mas regras que dirigem esses jogos, e que talvez um lógico mais tradicional dissesse, bom, mas isso não é estritamente falando lógica, isso está mais próximo de uma gramática que poderia variar culturalmente, socialmente, do que da lógica que nós temos como exemplo, que seria a lógica clássica e tal. No Quine aparece o mesmo problema, quando o Quine diz que a lógica não é a priori, o Quine torna a lógica temporal, a lógica é contingente, a lógica pode variar, apesar de Quine afirmar que, já que a lógica é fruto de uma prática social, é um fato social para Quine de que a lógica teria que ser uma lógica semelhante à lógica de primeira ordem, ou seja, lógicas não clássicas não nasceriam, para a Quine, de uma prática social. Isso está, assim, como que implícito no que Quine diz. Então, quando há uma variação lógica, eu diria, para a Quine, é uma variação mais próxima das regras gramaticais wittgensteinianas. Por quê? Porque Quine está falando de uma linguagem com conteúdo. Quando ele fala em incomensurabilidade lógica, ele está falando de teorias científicas, ele não está falando de sistemas formais. Bom, seriam essas minhas observações. Eu gostaria de escutar o que você tem a observar ou retrucar em relação a isso. Se você quiser que eu esclareça alguma coisa, por favor, diga. Muito obrigado pela questão. A ideia é que eu sou inspirado por vários autores aqui, em verdade. Por isso que eu chamo de uma espécie de postura neopragmatista. Você vê coisas... Acho que eu sou mais próximo da escola de Pittsburgh em vários momentos do que é propriamente de uma abordagem full do Wittgenstein. Especialmente sobre, acho muito boa, a própria ideia do expressivismo lógico. Que, prioritariamente, a lógica teria um caráter de tornar explícito. O que a gente ganha com o vocabulário lógico, que a gente vai tratar amanhã, é a possibilidade de tornar explícito os nossos comprometimentos inferenciais de nossos usos cotidianos. O que a gente ganha com o todo, com o existe, com as conjunções, a disjunção, especialmente com a negação, é tornar explícito o quadro de compatibilidade material ou quadro de relações de inferência do que se segue do quê nas nossas transições inferenciais cotidianas. Eu acho isso uma ideia muito boa. Eu acho que a gente já pode ver isso em alguns momentos do próprio Wittgenstein. Porque, ao tornar explícito, você ganha a possibilidade de teste público e de corrigir atividades da nossa cotidiana a partir da explicitação de algumas regras que nós já deveríamos dominar quando a gente domina línguas naturais. E, ao explicitar essas regras, você corrige e pode, eventualmente, corrigir tantas atividades como, propriamente, as próprias regras. Então, podem ser corrigidas nessa ideia de uma razão elucidativa, tornar explícito regras que coordenam os nossos usos cotidianos. Problema. E, para essa escola de Pittsburgh, eu acho que o próprio Wittgenstein também não seria um problema. Eu acho que é um problema, provavelmente, para o Quine, em função do comprometimento dele com a lógica de primeira ordem. E com a lógica clássica. Porque, se você remete ao nosso uso cotidiano, enfatiza as nossas inferências materiais, você vai perder, por exemplo, a monotronicidade, que está no coração da lógica clássica, do modelo teorético de você pensar a relação de consequência lógica. onde você tem... Porque, basicamente... Isso é forte. O filósofo gosta dessas formulações fortes. Acho que boa parte das nossas inferências cotidianas, elas são não monotônicas. Ou seja, qualquer descoberta de uma informação nova pode inviabilizar determinadas inferências que você fazia antes. Aí, um exemplo que eu gosto de dar... Bem, se eu escrevo um livro e o Brandon faz lá uma prefácia para o meu livro, eu fico feliz, eu ficaria feliz. Aí, imagina que eu escrevi um livro, o Brandon fez um prefácio, aí eu derivo daí ficar feliz. Agora, se eu escrevo um livro, o Brandon escreve um prefácio para mim, e no prefácio ele, sei lá, ofende a minha mãe, por exemplo, a conclusão, ela não deveria, eu ficaria feliz. Eu introduzo uma informação nova que me faz retrieve, me faz tirar a conclusão que eu tirava anteriormente, que era ficar feliz se ele escreve um livro e se eu faço... se ele escreve o prefácio para mim. Basicamente, todo o nosso raciocínio cotidiano, ele é não monotônico. Informações novas vão modificar, elas não são conservativas sobre o ponto de vista daquilo que a gente inferia antes. E eu acho que é ok. Eu acho que o nosso raciocinar cotidiano, ele não é clássico. Não é. Por quê? Nós temos vaguezas, nós temos indeterminações, nós temos informações contraditórias, sem explodir o sistema de relações, sem trivializar o sistema, e a gente lida muito bem com isso. Eu acho que com sistemas lógicos, formais, a gente pode ganhar aspectos que são interessantes. Por exemplo, a gente pode reintroduzir transitividade, a gente pode reintroduzir monotonicidade, a gente pode reintroduzir várias coisas que a gente não tem, por exemplo, nos nossos raciocínios cotidianos. Eu acho que funciona quase como uma idealização do nosso uso cotidiano de relações de consequência lógica. Então, é o que eu acho. E se a gente enfatiza essa base de uso de regras inferenciais, e elas são materiais, onde você domina conceitos, e essas inferências são feitas a partir do conteúdo de conceitos, e não basicamente no significado de algumas constantes lógicas, eu acho que, through and through, o nosso raciocínio cotidiano é não lógico. Não lógico, não, desculpa. Não clássico. Em vários momentos, eu acho que ser racional é ser isso. É de acordo com o contexto no qual você está inserido, você, por exemplo, não trivializa quando tem contradição. Ou você restringe o terceiro excluído quando tem informação vaga ou várias indeterminações. Eu acho que é a maneira como a gente raciocina o nosso cotidiano. E você pode ganhar esses atributos de novo quando você tem sistemas formais arregimentados, formados. Acho que isso tem muito mais a ver com a leitura que eu faço do Brandon do que com, provavelmente, com o Wittgenstein. Mais uma vez, eu acho que o foco da normatividade deveria ser pensado prioritariamente dentro desses nossos usos cotidianos que já são inferencialmente articulados, e nossos sistemas lógicos, eles tornam explícito, eles expressam alguns acordos que nós temos em nossos usos cotidianos, nossos usos cotidianos inferenciais. Eu endosso a tese do Brindomiano. Muito obrigado pela apresentação. Eu gostaria de perguntar algumas coisas. Primeiro, você falou do fato que as índias não são arbitrárias, porque nós crescemos, somos educados a pensar naquele jeito. Por exemplo, não é arbitrário também? Claro, porque nós não escolhemos as índias, nós somos criados com índias. Mas o problema é que índias, ou que alguém escolheu para nós, é porque eu acho que o problema é que, afinal, não tem nenhum tipo de fundação. A fundação, também Wittgenstein fala, é o que nós fomos. A fundação única é a nossa ação. E se isso não seria um problema do ponto de vista do ascético? Tipo, não abriria para um ascético à la YUM, um ascético yumiano. É só hábito. Não tem nada mais. É só hábito. O fato de que não seguimos as regras da lógica, as índias, mas não tem nenhuma justificação além disso. Dá pra entender? E o problema é que se for assim, eu também ero bastante simpático com a abordagem Wittgenstein. Por que não poderia levar, e você também o mencionou, a um problema de relativismo forte? Dela série nós podemos imaginar tranquilamente dois sistemas com índias que não são abertos à avaliação epistêmica de nenhum tipo, não? Porque as índias são a avaliação epistêmica. É isso, não? São o que rende a avaliação epistêmica possível. As índias. As regras de gramática. São antecedentes a qualquer tipo de prova ou desprova. São o que rende possível qualquer tipo de prova. É isso. Você compra esse aspecto da índia epistemologia? Eu gostaria de enfatizar o caráter da possibilidade de revisão das índias. Ela não precisa ser um processo, digamos, racional, through and through, mas eu acho que tem alguns pontos que podem ser desempenhar, digamos, a força ou a saliência na mudança de índias. Eu acho que índias mudam, sim, certamente. Mas como mudam? É um processo racional? Porque Wittgenstein, por exemplo, é um dos aspectos mais complexos da coisa. Ele fala persuasão, os missionários que convertem os nativos. É tudo um percurso não racional ou não muito racional. E qual é o problema principal de uma índia epistemologia? Não sei o que você acha. Gostaria de saber mais. Por exemplo, para mim foi um problema. Porque, de uma parte, se bloqueia o argumento excético, mas, de outra parte, eleva a possibilidade de sistemas com índias antagonistas. Primeiro, é um sistema A com algumas índias que não são abertas à evaluação epistemica. Um sistema B com outras índias que não são abertas à... E como podemos resolver qualquer tipo de disputa epistemica? O problema é relativismo e desagrimento. Me parece que, com essa índia epistemologia, especialmente aplicada à lógica... Uma última coisa. Você, o que acha da abordagem do Crispin Wright sobre as índias? Ele fala que, na verdade, ele pega algumas coisas do Wittgen, também fala que, para nós, seria possível conhecer as índias porque não... Não sei como se fala em português, na verdade. To take for granted the índias. Como seria em português? Assumir. Obrigado. Mas é a mesma coisa. Assumir as índias porque, senão, isso seria uma... Tipo, levaria a uma parálise cognitiva. O que você acha de ser desse? Talvez poderia ser útil para você. Espero que o portu-tanho-liliano-inglês dê para... Você está acostumado. Já conheceu. O meu português era pior ainda. O Adriano quer fazer uma... Tipo, follow-up dele? O Nicolás se apresentou várias questões muito importantes para essa rinde epistemola de Wittgensteiniana. De certa maneira, quando eu uso ela para a discussão da filosofia da lógica, eu herdo esses problemas. Sobre a arbitrariedade, arbitrariedade, eu estou tomando a arbitrariedade mais no sentido de... voltado para essa decisão a partir de razões. Ou sem razões. Mas é um processo decisório de escolha do conteúdo. É exatamente o ponto que o Luiz Carlos Pereira fez em relação a essa visão de você escolher regras muito básicas e usar razões para determinar essas regras muito básicas. Eu gostaria, maximamente, de evitar esse vocabulário de escolha para regras muito básicas. Mas, em outro sentido de arbitrariedade, se for esse sentido de não escolha, mas que poderia ser diferente, é arbitrário nesse sentido de poder ser diferente. Ou poder ser diferente. eu realmente acho, como eu terminei a minha fala, que se aspectos do nosso meio fossem diferentes, e se a nossa história natural modificasse, ou se as nossas interações sociais modificassem de uma maneira relevante, vários princípios nossos de regras inferenciais também modificariam. porque os teios deles são esses conceitos e a maneira como eles são articulados materialmente pelos nossos sistemas conceituais. Então, se os nossos sistemas conceituais mudam, nossas inferências vão mudar. Se as inferências mudam, aquilo que é tornado explícito pela lógica também pode ser modificado. Eu acho que é nesse sentido de arbitrariedade. sobre o relativismo, é exatamente o quarto ponto da minha apresentação que eu não falei. É um ponto que também não está muito bem resolvido para mim, que é exatamente entrar nessa discussão sobre persuasão e convencimento. E você se remete muito bem à discussão emblemática sobre a certeza, onde qual seria o procedimento do Moore para poder convencer um rei que acredita que o mundo surgiu com ele. Você tem toda uma comunidade que também acredita que o mundo surgiu com o Moore, com o Moore não, com o rei. Como é que o Moore procederia? Ele apresentaria fatos empíricos, evidência empírica, ele apresentaria dados de ciências naturais? Parece que isso não surtiria muito efeito. E se, condicional, ele conseguisse convencer o rei, seria uma mudança global da imagem de mundo do rei, seria muito mais um fruto de uma persuasão ou de uma conversão do que, provavelmente, de um convencimento a partir de razões. Acho que seria muito problemático defender algo disso em filosofia da lógica, basicamente, porque você não teria uma espécie de procedimento baseado em princípios para convencer litigantes. Então, para tornar isso menos baseado em persuasão e ter algum tipo de amparo mais, digamos, de convencimento por razões, eu estou investindo nessa ideia do equilíbrio reflexivo. Especialmente nessa bidirecionalidade, nesse processo de revisão contínuo, onde você pode usar princípios para corrigir raciocínios locais, mas também pode usar problemas com raciocínios locais ou com uma teoria do significado, no caso da teoria do intuicionismo, onde a sua teoria do significado pode redondar na mudança de um princípio lógico, que é o do terceiro excluído. Então, é isso que eu estou querendo investir. E eu acho que isso também é essa tese do equilíbrio reflexivo dentro da lógica, também é um bom ponto de comunidade, incompatibilidade e conciliação com essa escola de Pittsburgh. Especialmente a ideia do Celas de um método de uma racionalidade elucidativa, de uma razão elucidativa do que ele chama de método socrático. Ou a visão que ele tem do método socrático. Nas discussões de Sócrates, na visão do Celas, que permeia lá a filosofia do Brandon e do McDowell, é você tornar explícito determinados conteúdos conceituais que são pervasivos das suas atividades ou implícitas nas suas atividades cotidianas para permitir o exame público, teste público, controle público e, eventualmente, correção. eventualmente, revisão. Ao tornar explícito conteúdos que nós usamos implicitamente, nós podemos revisar o nosso uso deles. Você pode rever inferências que você faz a partir desse conteúdo. eu acho que você tem essa espécie de circularidade de normatividade. O uso corrigindo coisas gerais e coisas gerais podendo corrigir usos particulares. repare que a hindi também tem essa acepção, ela tem certo sentido do elas também são informadas cientificamente. Acho que várias hindi que nós temos são informadas para a nossa educação científica. se a educação científica muda, a nossa hindi pode mudar também. Obrigado. Você falou do papel que também Wittgenstein menciona a um certo ponto. Se a nossa história natural fosse diferente, talvez a nossa logica seria diferente. Que pros Wittgensteinianos hardcore é um tema porque a grammática é autônoma. Mas talvez seria interessante, talvez não é uma hindi, talvez deriva da nossa história natural, a lógica ou nossos procedimentos. E ali seria mais compatível com um abordagem mais naturalista, mais do que nós temos a lógica que temos porque o mundo é assim e nós somos assim. E, então, não herdaria todos os problemas da hindi-epistemologia, talvez. Esse fato que a gramática é separada completamente da autonomia da gramática. O que você acha? Eu tendo a ter uma visão muito mais naturalizada do que os Wittgensteinianos comuns teriam. E se eu não puder encontrar subsídios textuais em Wittgenstein para isso, o problema é do subsídio textual para isso. Acho que se pontos salientes do nosso cotidiano e pressões do meio ambiente mudassem sistematicamente, nossos conceitos mudariam e a gente teria, digamos, outras expressões de relações diferenciadas. Ah, certamente. Acho que certamente. Eu não abriria mão disso certamente, não. Então, acho que aqui é uma... Marcos, eu tenho um problema que eu fiz várias anotações aqui, você trouxe realmente vários pontos importantes, uma observação geral que é, a filosofia às vezes se perde em tecnicismos e a gente vê quanto ela é mais interessante quando a gente trata de temas fundamentais. Então, você traz temas fundamentais e a filosofia ganha um pouco de vida, é um elogio. É bom a gente poder discutir temas que são realmente importantes e não pequenos tecnicismos que a gente perde de vista esse problema geral. E você coloca, então, vários problemas gerais. Eu não acompanho você em algumas coisas, mas eu quero... Eu fiquei pensando no que você dizia e anotando e o que me incomoda, eu vou tentar formular aqui o que me incomoda na sua... não é só na sua abordagem, vários dos autores que te influenciaram, eu acho que fazem esse movimento, que é um movimento de incluir na lógica conteúdo. Então, não tão sutilmente, a lógica vai saindo de um certo... da dimensão meramente formal e ela vai ganhando conteúdo. Então, nós começamos a falar de princípios lógicos e daí a pouco nós estamos falando de afirmações, de proposições, na verdade, de valores, de conceitos. Você usou agora uma expressão que mostrou isso tão claramente, se você tem um conjunto de... um aparato conceitual e você faz inferências a partir dele, se isso mudar, você tem novas inferências e está tudo bem, isso funciona. isso para mim é uma ilustração muito clara disso que é passar dos meros princípios quase que formais para o conteúdo. Eu vou dar um exemplo da ética para ficar claro isso que eu quero dizer, porque justamente um exemplo da ética pode ajudar a entender como é que o conteúdo foi, e essa é a minha avaliação, contrabandeado para princípios que deviam ser mais formais, porque justamente a ética parece ser tipicamente de conteúdo, mas o exemplo pode ajudar. Então, imagine, você tem vários sistemas de valores em grupos humanos, grupos diferentes com sistemas de valores diferentes. Não obstante isso, é muito interessante que no meio, no núcleo, no interior desses grupos, certos princípios éticos continuam valendo, só que você pode entender esses princípios éticos sem um conteúdo específico. Por exemplo, a fidelidade. É muito difícil o grupo humano funcionar bem se não houver um princípio de fidelidade intra-grupo. Então, o grupo pode ter, pode ter um grupo de bandidos lá, eles têm um sistema forte de fidelidade com princípios completamente diferentes do que nós temos. Não obstante isso, nós também temos princípios de fidelidade. Então, é um exemplo, posso dar outros exemplos dessa natureza. Há certas coisas, certos princípios éticos que eu posso destacar dos conteúdos de valores porque eles têm uma dimensão funcional para o grupo. Assim, também eu deveria poder ter princípios lógicos que eu poderia destacar dos conteúdos epistêmicos que eu coloco quando eu tenho certas visões de mundo. E aqui, me pareceu que na sua exposição, nós transitávamos sem muito cuidado entre uma coisa e a outra. E aí nós levávamos a transitoriedade dos valores para, no mesmo nível, para a transitoriedade desses princípios funcionais. eu até concordaria que eles são princípios realmente funcionais, poderíamos discutir de onde é que vem a funcionalidade. Na ética, me parece muito claro, ele vem da nossa história natural e também está à mão pensar que, na lógica, ele vem da nossa história natural. Num sentido um pouco diferente da nossa história natural, da relação do nosso sistema nervoso com os dados do mundo. Por quê? Porque nós temos uma maneira de testar isso e que nós conseguimos ter interações não linguísticas e elas funcionam com base em certos princípios que seriam dessa natureza. Exemplo disso são as nossas relações não linguísticas com animais do nosso convívio, animais de estimação. Então, a gente tem totalmente não linguístico, mas eles parecem pensar e se relacionar com o mundo de uma maneira muito semelhante. As relações causais que eles estabelecem não são diferentes das nossas. isso permite uma interação. Bom, esse é um problema geral. Por isso que, quando você fala, por exemplo, e o Nicola trouxe o problema da conversão, então, é claro, a palavra conversão é boa porque você não passa por um processo paulatino de mudança de opinião, mas você muda a perspectiva. Não obstante isso, esses chamados princípios continuariam válidos. Se você tem uma... Paulo, quando se converteu ao cristianismo, ele não se tornou um infiel, ele só se tornou fiel a outros grupos de crenças. Ele se tornou consequente com aquele outro grupo de crenças e assim sucessivamente. Então, eu queria a sua observação sobre isso que eu estou dizendo. e isso sobre normatividade, desculpe, o último ponto é que se a gente fosse levar a... se a gente fosse pensar mais radicalmente a noção de normatividade neste caso, a normatividade como você apresentou, ela é muito dependente dos modelos inferenciais. Você estava sempre pensando em termos da nossa estrutura linguística e a normatividade nessa estrutura linguística é muito dependente dos sistemas inferenciais, mostrando que a origem, a fonte normativa são as inferências ou os modelos inferenciais que nós temos na nossa linguagem que são também de algum sentido lógicos. Mas, naturalizando radicalmente a normatividade, nós podemos pensar que elas não estão dependentes de esquemas inferenciais nesse sentido. Porque nós podemos, e é óbvio que tem que ter acontecido isso, mesmo na nossa história natural, quando nós não tínhamos linguagem, deveria haver sistemas normativos a coordenar as nossas interações. Então, eles não podiam ser dependentes de estruturas inferenciais no sentido linguístico que a gente tem. Bom, então, são duas questões. Muito boas as perguntas. Obrigado. Eu vou começar pela última, eu concordo com você. A normatividade é independente de relações inferenciais que nós dominamos ou não quando dominamos a linguagem. Eu acho que a normatividade pode ser pensada pré-linguisticamente. Até em seres humanos. Você pega seres humanos e crianças pré-linguísticas. aí eu vou defender só o ponto da minha apresentação. Esse trabalho não é sobre toda a normatividade ou sobre a natureza da normatividade, mas é especialmente sobre normatividade da lógica. Falar de normatividade da lógica sem falar de relações inferenciais ou especialmente de relações que nós já dominamos quando temos linguagem, aí eu não sei como proceder, não saberia nem como começar. entendo relações inferenciais em nossa linguagem já constituída, na língua constituída, eu consigo fazer lógica. Agora, lógica sem esse estoque, eu não sei como, saberia como proceder. Então, é uma normatividade restrita para pensar a natureza da lógica, por isso, eu coaduno ela com linguagem e relações inferenciais. Então, essa foi só uma espécie de escolha metodológica. mas eu concordo com você que é a normatividade independente de linguagem. Sobre a relação de lógica e conteúdo, aí você falou que tem uma espécie de salto, uma transição não muito bem explicada da lógica em princípios gerais, abstratos, formais, para a lógica com o conteúdo basicamente do nosso uso linguístico cotidiano. Eu acho que isso também é muito influenciado pela literatura a qual eu estou tentando fazer uma contribuição para, que é uma literatura marcada, a discussão de pluralismo lógico, se você tem lógicas diferentes corretas sobre o mesmo domínio de informações, ou a própria literatura sobre revisão da lógica, ela é marcada por essa uma tradição formalista, uma tradição que vincula a lógica formal, ou um estudo sistemático de formas válidas do raciocínio. Quando a gente aprende lógica zero, com a Sofia aqui na Unicentos, você treina o aluno a perceber estruturas ou formas de raciocinar e abstrair o conteúdo dos argumentos. Você encontra essa mesma forma em outros argumentos, ele vai ser inválido sempre. Você encontra independente do que ele fala. Ou você encontra a mesma forma em outros argumentos, ele vai ser sempre válido, independente do que ele está tratando. Então, eu acho muito difícil começar na discussão sobre pluralismo lógico e revisão da lógica sem falar de princípios lógicos gerais, sem conteúdo. É como se fosse a entrada nessa discussão. Mas, se eu adoto a maneira como esses autores da escola de Pittsburgh e essa minha ascendência, essa inspiração bitkenstaniana, se eu me remeto a usos cotidianos da nossa linguagem, eles são todos com conteúdo, eles são todos, digamos, baseados em inferências materiais, de raciocínios que são tomados como corretos pela gente e não como formalmente válidos. Então, é uma inversão de prioridade. Eu acho que essa inversão de prioridade é importante para a própria tese neopragmatista que eu estou tentando abordar. Eu começo falando sobre princípios lógicos, sim, para me introduzir na discussão, mas depois eu faço uma crítica mais pervasiva dessa tradição formalista, tentando pensar que o foco da normatividade na natureza de lógicas formais deveria ser baseado nos nossos usos cotidianos. Os usos cotidianos são conteudísticos, eles estão dentro das nossas relações inferenciais baseadas pelos nossos usos dos nossos conceitos. E o que eu acho que a lógica formal faz é explorar invariações dos nossos usos cotidianos. Ela seria uma explicitação de invariantes dos nossos usos cotidianos. Aí ela ganha esse caráter, digamos, mais abstrato e mais formal. Essa seria a minha resposta. Então, a discussão começa sobre ponto de vista formal e depois ela miga para uma espécie de antiformalismo. Quando a gente começa com os nossos conteúdos cotidianos conceituais de inferências materiais que são não monotônicas, podem ter problemas com reflexividade e transitividade e acho que boa parte delas não clássicas também. A gente pode explorar essas nossas inferências de maneiras diferentes. A gente pode explorar classicamente tentando encontrar invariações dentro dessas estruturas onde a gente vai explorar monotonicidade, transitividade, a gente pode reganhar o que a gente perdeu a partir de nossos sistemas formais que são expressos em determinados domínios de invariação desses usos cotidianos. Eu acho que essa seria a minha resposta que não é satisfatória para você. Não ficou satisfeito. ficou chateado. Eu acho que você quando você ganha generalidades por isso de novo a comparação com a ética é interessante. Você ganha generalidade então você pode fazer afirmações que parecem ser universais e isso se tentou muito em ética afirmações com as quais ninguém discordaria que teria esse papel que você está desenhando mas elas são de conteúdo mas olhado desde a perspectiva dos princípios éticos subjacentes princípios éticos mesmo e isso que eu dei no exemplo a gente veria que elas apenas são proposições gerais que uma grande quantidade de pessoas poderiam concordar e aí você diria bom mas isso pode mudar sim isso pode mudar não obstante a despeito disso poder mudar aqueles princípios lá no fundo que são os funcionais não vão mudar se você não se mantiver coerente com a sua crença em certos por um tempo razoável você não consegue conversar comigo né compreende assim então há um princípio e agora reduzindo isso para a lógica um princípio de funcionalidade da racionalidade que nada tem a ver com conteúdo mesmo então aqui embora eu seja muito naturalista eu gosto dessa separação porque ela nos ajuda a entender senão a mistura eu até fui muito acusado lá atrás assim quando eu escrevi sobre termos singulares que eu misturava a lógica com a epistemologia na verdade eu estava discutindo a literatura que estava fazendo essa mistura para tentar separar para mostrar bom de fato na vida ordinária essas coisas não são tão simples assim de separar mas didaticamente a gente precisa enxergá-las um pouco separado então é apenas essa observação assim eu entendo a sua a sua linha de raciocínio mas valeria a pena quem sabe pensar um pouco mais sobre isso eu acho que porque isso foi algo que a ética me deu que é como na ética você tem que lidar muito com valores quando você coloca a dimensão de conteúdo você inadvertidamente pode estar incluindo dimensões de valores que estão ligadas a sua crença sobre o mundo e aí pronto você está fazendo uma discussão que variam as suas concepções de valores isso é muito mais na superfície do que essas essas dimensões esses princípios funcionais da vida em grupo quando a gente começa a olhar os princípios funcionais da vida em grupo isso ajuda muito a ética também muito obrigado acho que a sugestão é muito boa em verdade na apresentação de amanhã eu estava tentando eu teria eu vou tentar explicitar melhor o que eu estou chamando de neopragmatismo e o que seria neopragmatismo em relação a princípios lógicos acho que se eu pensar em termos de princípios de funcionalidade eu acho que funciona bem acho que é compatível com o que eu estou querendo defender porque dentro de uma matriz digamos mais de filosofia moderna é como se a lógica determinasse os limites daquilo que pode ser pensado ou que pode ser imaginado dentro desse ambiente interno do sujeito moderno mas se eu pensar neopragmatistamente é como se os princípios lógicos não determinassem limites mas não para aquilo que pode ser pensado mas para aquilo que pode ser feito é como se ela não respeitar os princípios é como se ela fosse os princípios fossem as nossas atividades elas fossem esgarçadas elas ficassem elas ficariam desfuncionais no limite a nossa relação com o mundo ficaria desfuncional o que mostraria que obviamente deve ter uma relação entre as relações que acontecem no mundo que nos determinam o nosso sistema nervoso e a lógica que nós temos mas isso é um outro assunto para uma outra coisa mas é interessante pensar isso eu gostei eu gostei dessa sugestão acho que é pensar princípios da lógica como limites da funcionalidade talvez seja interessante por exemplo não contradição não contradição poderia determinar os limites daquilo que você da concepção de coisas do conceivable do conceivable do imaginável os limites daquilo que pode ser imaginado mas dentro de uma matriz mais funcionalista mais digamos naturalista você poderia pensar como limites daquilo que pode ser feito porque se você tiver informações contraditórias você não sabe o que fazer você não sabe qual é o próximo passo a ser dado se você não tiver certeza sobre a identidade daquilo sobre o que você está falando ou nós estamos falando também nós não sabemos mais o jogo a atividade fica disfuncional exatamente ela não consegue prosperar a relação com outros com você e com o meio fica disfuncional gostei dessa sugestão se eu escrever sobre isso depois eu faço uma nota de rodapé uma ideia roubada do André temos tempo para uma última pergunta se houver muitíssimo obrigado Marcos por essa exposição muito obrigado a vocês então pela audiência hoje foi uma aula e uma excelente aula que o Marcos nos deu e muito pertinente a atividade que nós estamos fazendo nesse curso muito obrigado então a Sofia pela presença e a Unicola os dois professores que estiveram junto muito obrigado Marcos muito obrigado 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 Obrigada.